jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e tem uma dúvida que é muito recorrente tá principalmente quando se trata de celular da Xiaomi tá muitas pessoas sempre me perguntam o Ciro eu tô com TWRP ou Ciro eu tô com root eu recebo atualização via OTA bom jovens você recebe sim atualização via OTA mas aí vai depender de como você vai atualizar tá bom galera então esse vídeo aqui eu vou fazer uma explicação vou usar o Note 10 como exemplo porque o Note 10 tem uma um estilo de atualização diferente por causa da sua partição e eu também já mostro um pouco aqui o estilo da atualização do Note 10 tá aqui eu tô com o Note 7 o Note 7 eu não vou mostrar muita coisa dele apesar que já tá até atualizado e o que a gente precisa entender o seguinte quando atualização chega via OTA para você e você tá usando TWRP a rum OTA que é onde é que vem pelo ar é o incremento incremento ou não não é isso que eu vou dizer nessa palavra nem sei se essa palavra existe a a rum parcial que a OTA que vem geralmente é um acréscimo vamos supor você tem a rum OTA que ela é 600 mega só como a última atualização que chegou para o Note 8 era 600 mega só tá como ela é 600 megas mas você vai ter e você vai ter o seu recover TWRP não reconhece um pacote incremental um pacote de inteira vamos dizer assim então você só vai poder instalar um recover tá já no caso do Note 10 o que que acontece vou entrar aqui nas configurações eu vou mostrar para vocês primeiramente que eu estou até com root tá cuteado bonitinho tá vendo com as opções aqui embaixo aqui tudo bonitinho tô com TWRP ativo tá e o que que acontece quando você vem aqui nas configurações vem sobre o dispositivo ele vai pedir uma atualização aqui ó tá vendo 12.0.10 e tal se você clicar aqui baixar atualização ele vai fazer o download da atualização e vai começar a instalar com o sistema ligado eu vou demonstrar para vocês aqui usando um pacote de atualização vou forçar uma atualização aqui tá que dá na mesma jovens dá na mesma tá do que você pegar e instalar via OTA entendeu vou mostrar aqui primeiro que eu tô no TWRP eu vou reiniciar o dispositivo aqui segurando o volume para cima para mostrar mostrar que eu tô no TWRP aqui certo e eu já vou mostrar o que que acontece e no caso do Note 10 ele a partição AB dele permite que ele atualize o sistema pelo próprio sistema se eu vier aqui ó eu vou instalar o SELECT STORGE eu vou pegar aqui a ROM tá que eu tenho aqui ó que eu ver cadê ó eu tenho aqui a versão 12.0.11.0 que eu não entendo porque não chega via OTA para mim mais e não chegou via OTA para um monte de gente então vamos supor que eu vou pegar ela aqui e vou fazer o flash dela peguei ela lá vou fazer o flash ó dá isso ele não aceita fazer instalação de fazer atualização via TWRP tá ele não aceita beleza ele escreve aqui ó é para o flash o flash tá vendo ele não instala por que que ó a B ZIP e caceta ZIP é flash em AB ZIP interativo USB slot B ou seja ele só vai instalar via sistema então eu vou botar aqui por sistema e vou mostrar para vocês tá como é que faz é e o que que acontece também certo quando você faz atualização via TWRP em um dispositivo normal no caso aqui no Note 7 por exemplo no Note 8 Mi 9 Lite né o que que acontece você simplesmente flash o ZIP flash o Magisk para não perder o recover né para não perder o root e pronto tá resolvido seu problema no caso aqui do Note do Note 10 e de smartphones que tem partição AB a coisa é diferente quando você vem aqui em atualização tá vendo que tá marcando uma atualização aqui eu vou clicar várias vezes aqui ó funcionalidades especiais foram ativadas e vou escolher pacote de atualização eu vou pegar aquele mesmo pacote lá vamos ver se vai conseguir instalar de lá vai conseguir pular uma versão eu acredito que vai então aqui eu tenho o pacote de atualização vou clicar nele que seja uma room recover tá e vou pôr ok vamos ver se vai conseguir fazer processo aqui você vai conseguir obter informações vamos ver demora um pouco mesmo e você vai ver eu vou colocar um time-lapse aqui é que ele é atualiza pelo próprio sistema e depois essa pede para você reiniciar no sistema novo tá é diferente de tudo que a gente já viu aí em Xiaomi certo então a forma ó seu dispositivo atualizar para a versão para a versão para a versão certo certo então vamos atualizar quando você clica em atualizar normalmente o celular reinicia para o recover correto no caso do Note 10 como ele utiliza a partição B para instalar atualização e depois que ele reinicia ele joga as mudanças para a sua partição A ele atualiza pelo próprio sistema e quando ele tá atualizando aqui ó você pode simplesmente sair ó aqui tá atualização disponível mas ele tá atualizando se você colocar aqui ó ele está atualizando ainda tá vendo você só não pode fechar o aplicativo você só não pode fechar o aplicativo você só não pode fechar o aplicativo então você pode sair pode entrar aqui no YouTube ver um vídeo fazer qualquer coisa que você quiser fazer qualquer coisa que você quiser e ele vai estar atualizando tá como você pode ver aqui ó mudou aqui em cima agora nós temos uma barra de progresso onde mostra aqui ó atualizando tá vendo você não não pode desligar o dispositivo nem fechar o aplicativo brilho tá então que eu vou achar o brilho aqui e ó a barra tá rolando se você clicar você vai para a página de atualização certo eu vou deixar ele atualizando aí fazer um time leves aí e aí vocês vão dando uma olhada aí beleza beleza jovens agora o que que acontece ele me dá duas opções aqui ó atualizar hoje à noite não sei porque que já nove horas da noite e reiniciar agora a partir do momento que você clicar aqui reiniciar o celular vai simplesmente reiniciar já na versão nova porém muito importante isso aqui você vai perder TWRP RUT minha mão tá suja por variado TWRP RUT dentre outras coisas aí que você fez ou seja você vai receber atualizações via alta normalmente vão atualizar normalmente você vai poder forçar atualização de uma atualização parcial certo qualquer coisa desse gênero você vai poder tá fazendo porém porém você perde tudo que você tinha não seus dados continua tudo normalmente tá você continua com seus dados as fotos músicas whatsapp tudo mas TWRP RUT você perde entendeu como é que funciona então então é isso aí o celular já iniciou você desbloquear aqui você vai ver que nós já estamos na versão mais recente pedindo para atualizar aqui não sei o que ó 12.0.11.0 certo jovens bom MIUI atualizado com sucesso é isso aí certinho e lembrando que a para forçar atualização desse jeito não precisa de bootloader desbloqueado basta você fazer o procedimento que eu fiz aqui se chegar via OTA ou forçar é a mesma coisa tá não tem não tem diferença de uma versão para outra não tem diferença de uma versão para outra é o mesmo pacote de atualização fechou bom galera então é isso aí espero ter tirado essa dúvida quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau tchau